Oi pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Meu nome é Regiane, eu sou do grupo de passe e hoje, um pouquinho diferente das nossas quartas habituais, nós colocamos um texto para vocês que fala sobre o passe. Neste texto estão contidos os conceitos de passe, os tipos de passe, passe magnético, espiritual e misto. Ainda comentamos sobre a diferença entre o passe coletivo e o passe individual e os benefícios do passe. Esperamos que vocês gostem, tenham uma boa leitura e até a próxima! Se inscreva no canal! 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 Se inscreva no canal!